Gente, estamos de volta. A temporada está chegando em Santa Catarina, todo mundo já se prepara para receber os turistas. Afinal, a gente tem que fazer jus ao título de melhor destino turístico do Brasil, que ganhamos por 11 vezes consecutivas. As estratégias para manter esse posto foram apresentadas durante a manhã de hoje, no pré-lançamento da Operação Veraneio 2019. Veja como foi. Uma grande mobilização em prol da segurança e do conforto de quem visitar Santa Catarina neste verão. As experiências acumuladas no passado nos permitiram oferecer um estado muito mais bem preparado, em todos os setores. Então as disposições que nós tivemos, de oito setores envolvidos, mostram que Santa Catarina vai receber ainda melhor nessa temporada os turistas que nos procuraram. E a expectativa é grande. Aumento de voos nos aeroportos, incremento no número de cruzeiros, no movimento de rodovias. Afinal, o estado é o melhor destino turístico do Brasil pela 11ª vez consecutiva. Santa Catarina é um estado destacado no turismo nacional. A economia do turismo representa 13% do nosso PIB. E isso remonstra a importância e o cuidado que o governo do estado, junto com seus órgãos e com o apoio do governo federal também, a gente tem que preparar essa operação para poder melhor atender o turista. Turistas querem um estado seguro para visitar. A Secretaria de Segurança Pública promete reforço nas polícias civil e militar e no corpo de bombeiros, no litoral catarinense. Uma lógica que nós temos trabalhado desde o início do ano foi a estadualização da força. A polícia militar, por exemplo, a polícia civil, são estaduais e a gente concentra o maior efetivo onde nós podemos ter o maior índice de criminalidade ou ter a necessidade de fazer a prevenção. Os visitantes também querem se divertir sem se preocupar com falta de energia elétrica ou de água. A Celesc e a Kazan já anunciaram investimentos e reforço em equipes. Primeiro investimentos, esse ano cerca de 360 milhões em investimentos no sistema elétrico, alta tensão, média e baixa tensão, muita tecnologia na rede, manutenção preventiva, 50 milhões de reais, com destaque para corte de vegetação, que é responsável por 35% das vezes que a gente fica sem energia e por último mais pessoas disponíveis. Foi uma série de ações que foram realizadas pela Kazan, como o floco decantador, como a nova adutora de 1.200 milímetros, que começou a funcionar em março deste ano, que nos garante a tranquilidade e que vai ter água em abundância para atender a demanda do final de ano. Além disso, em parceria com a Celesc, a Kazan já implementou geradores, caso haja algum problema com energia elétrica, para que as estações não parem de funcionar, os bombeamentos e a gente possa garantir o abastecimento. Na saúde, a prioridade é para o combate ao mosquito Aedes aegypti e à febre amarela e ao sarampo. É fundamental que seja feito um trabalho de prevenção, eliminando os focos do mosquito, para que a gente consiga interromper ou não termos risco de epidemias no verão. Nós não temos casos de febre amarela e nem de sarampo registrados no estado, mas é importante lembrar para as pessoas da necessidade de vacinação. A fiscalização nas rodovias e nas águas do litoral catarinense também vai ser intensificada. A gente vai trabalhar, como nos outros anos, é coibindo principalmente o excesso de velocidade, as ultrapassagens indevidas, visto que as nossas rodovias, a maioria, são pistas simples, e também o combate ao uso de bebidas alcoólicas junto com a direção do veículo automotor. No verão, a gente vai intensificar ainda mais essa fiscalização, cobrando a habilitação dos condutores, a regularização das embarcações que aqui transitam, e verificar a alcoolemia, que é o nosso maior foco de problemas hoje. É a questão do condutor, ingerir bebida alcoólica e sair para o mar. O lançamento da Operação Veraneio deste ano teve uma participação especial. A vice-governadora eleita, Daniela Reiner, que assume em 1º de janeiro, juntamente com o governador eleito, Carlos Moisés da Silva, foi convidada e participou da cerimônia. A vice-governadora eleita não falou com os jornalistas. O governador Eduardo Pinho Moreira afirmou que as ações anunciadas têm o apoio da equipe de transição que assume o Estado em 1º de janeiro. Todos que estão envolvidos, a sua grande maioria, são técnicos. As empresas, as secretarias, as instituições são técnicas. E o comandante Moisés, chamando de comandante agora, mas o Carlos Moisés, ele é oriundo de uma força integrada nesse processo de prevenção do Corpo de Bombeiros. Então ele conhece profundamente a Operação Veraneio.